Bolsonaro não é a origem do problema, o Bolsonaro é o resultado do problema. Só é possível compreender a emergência de uma corrente neofascista por conta da falência do sistema político que existia anteriormente à ascensão do Bolsonaro. O fascismo é uma solução que emerge de setores da burguesia em situações nas quais a democracia liberal, o sistema político da democracia liberal, perde funcionalidade como instrumento de dominação de classe. O Brasil viveu uma situação desse tipo, embora com as suas características específicas. Aqui, ao contrário da situação que levou ao fascismo original, nós não tivemos guerra, não havia riscos de revolução, mas havia uma decomposição do sistema político. Portanto, é importante entender que o Bolsonaro não danifica a Sexta República e, se nós tirarmos o bolsonarismo de cena, se recompõe um sistema político ígido, democrático, funcional, capaz de melhorar a vida do povo. É o oposto. O Bolsonaro é o pus desse sistema. E esse sistema, ele precisa ser modificado. E, se ele não for modificado, ele continuará vertendo o mesmo pus. A ideia de uma política que enfrente concentração de renda e riqueza, que melhore a vida das grandes massas trabalhadoras, sem que se altere o sistema político, ou seja, os instrumentos políticos que tornam possível a implementação dessa política, essa ideia, ela fracassou e fracassou na estratégia do PT. Basicamente, a estratégia conduzida pelo PT entre 2003 e 2016 foi ir ao limite do sistema político, estabelecendo melhorias graduais, paulatinas nas condições de vida do povo, compreendendo que esse sistema seria elástico o suficiente para aceitar essas mudanças. Numa leitura que contradizia a própria formulação do PT dos anos 80 e dos anos 90. O PT diz uma coisa que é o seguinte. A existência de um governo democrático e popular que busca estabelecer reformas que abalem as condições de superexploração, dependência externa e monopólio da terra. Esse governo, ainda que ele se mantenha no campo do reformismo, uma vez que ele enfrente esses pilares, mais cedo ou mais tarde, a burguesia brasileira reagirá através do golpe de Estado e da violência política para impedir que esse governo continue a existir.